Fala meus amigos e minhas amigas, pela manhã neste dia 10, 10 de outubro de 2023, nós trouxemos um vídeo falando sobre a mentira dita por uma jornalista da Globo News chamada Mônica Waldvogel, essa senhora aqui, que já é da velha guarda do jornalismo, já é uma senhora que há muito tempo está aí na Globo, não sei se ela passou por outros veículos de comunicação, certamente sim, deveria ter mais responsabilidade. O que foi que essa senhora fez? Ela ligou o PT ao Ramaz. Diante de uma guerra brutal, onde inocentes estão morrendo a cada minuto, talvez a cada vez que eu respiro morre alguém, lá em Gaza, na faixa de Gaza, enfim. Então o que é que acontece? Na cobertura brutal, essa senhora teve o disparate e a falta de caráter de fazer politicagem. Então ela foi lá no programa dela, lá no jornal dela, e deu ênfase ao discurso bolsonarista extremista de direita, disparando uma mentira esfarrapada, safada e sacana. Após ser detonada nas redes sociais por sugerir uma suposta ligação entre o PT e o Ramaz, Mônica fez uma errata na edição matinal da Globo News. Uma espécie de pedido de desculpas, uma espécie de, digamos assim, correção. Agora eu acho que ela agiu de má fé. De má fé. A respeito da fake news proferida, quando apontou que o governo brasileiro evitou mencionar o grupo Ramaz ao repudiar os ataques em Israel, mas que havia, abre aspas, relação de parte do Partido dos Trabalhadores com o grupo. Matéria que leio aqui no Brasil 247 diz o seguinte. Na Globo News, Mônica Valdivogel faz errata envergonhada ao vivo, desmentindo ligação do PT com o Ramaz. Diz aqui na manchete, na matéria, que ela estava com vergonha da mentira que proferiu. Será que estava com vergonha mesmo? Ou será que ela ficou com medo de um processo? Enfim, ficou com medo de alguma coisa. Ou ficou com medo da rebordosa nas redes sociais? Enfim. Era pro Jornal Nacional pedir desculpas também. Vocês da Globo tenham responsabilidade. Viu? Como é que vocês dizem combater tanto a desinformação bolsonarista e repetem o discurso extremista de direita através dessa senhora? Algum diretor mandou essa senhora falar isso? Fica a pergunta no ar. Ela tem uma irresponsabilidade sem tamanho. Peçam desculpa no Jornal Nacional pelo erro de vocês. Não adianta. Sabe por quê? Ela falou ontem. Pediu desculpas hoje. O público de ontem é diferente do de hoje. Quem assistiu ontem? Muita gente que assistiu ontem não assistiu hoje. Portanto, a mentira já está aí na internet, amigo. Tem vídeo dessa senhora por todo canto. Quer dizer, inventa uma mentira, rapaz. A maior cara de pau uma senhora, já repito, nessa idade, poderia dar velha guarda, né? Mas esperar o quê dessa gente que apoiou a Lava Jato como se a Lava Jato fosse conduzida por semideuses? Eu tenho certeza que essa senhora aqui foi uma das grandes defensoras da Lava Jato nos anos de 2016, 2017, até a prisão de Lula e até depois da prisão do presidente Lula. Um forte abraço. A luta continua. Lula. Lula.